Forró, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Ô mulher, você não me aperteu, mas agora eu te falar Com Deus no caminho da saudade vai passar Filmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocantins A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei Alô, vai um abraço para meu mano, que é o Silvio Silvio O último da pisada e o novo em três A casa tá fria, vai tomar vazia, tô esperando você A saudade não vai passar, por isso então vou te ligar Pra falar com você A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A casa tá fria, vai tomar vazia, tô esperando você A saudade não vai passar, por isso então vou te ligar Pra falar com você A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez, se ela vai me atender, eu não sei Oh mãe, já faz uma semana que eu não durmo direito Porque sua nora me deixou desse jeito Bebendo e chorando na mesa de bar Oh mãe, já a senhora imagina o que aconteceu Ela me trocou pelo mal no meu Hoje vive com ele e nunca me esqueceu Oh 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 oh, batida 10 Filmar verreira, divulgações Com licença, foco, cantinhos Oh mãe, preciso te falar O que aconteceu comigo Ela me trocou por outro Me deixou nesse suporco de coração ferido Ela me trocou por outro Me deixou nesse suporco de coração ferido Oh mãe, já faz uma semana que eu não durmo direito Porque sua nora me deixou nesse suporco de coração ferido O que aconteceu Ela me trocou pelo mal no meu Hoje vive com ele e nunca me esqueceu Filmar verreira, divulgações O que aconteceu com ele e nunca me deixou nesse suporco de coração ferido O que aconteceu com ele e nunca me deixou nesse suporco de coração ferido Ela me trocou pelo mal no meu Ela me trocou por outro Me deixou nesse suporco de coração ferido Oh mãe, já faz uma semana que eu não durmo direito Porque sua nora me deixou desse suporco de coração ferido O que aconteceu? Ela me trocou pelo mundo meu Hoje vive com ele e nunca me esqueceu Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô, galera de todo o Brasil Ó o forró, moleque da pisada Chegando aí no volume 3 A gente faz um sucesso e quem curte é vocês Viobar Ferreira, divulgações Olha o moleque da pisada Chegando aí no volume 3 Pra vocês curtir Moleque da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Tem aqui, tá bom Olha o moleque da pisada Chegando aí no volume 3 Pra vocês curtir Moleque da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Tem aqui, tá bom Olha o moleque da pisada Chegando aí no volume 3 Com Deus no comando Minha banda vai tocar Moleque da pisada No volume 3 Já chegando aí no volume 3 Pra vocês curtir Moleque da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Tem aqui, tá bom Com Deus no comando Minha banda vai tocar Moleque da pisada Pra você dançar Com Deus no comando Vão se divertir Esse é o volume 3 Pra vocês curtir Filmar Ferreira Divulgações O Polícia do Tocantins Bandida 10 Essa é a composição Do nosso amigo Gabriel Curte que é sucesso Galera Filmar Ferreira Divulgações O Polícia do Tocantins Amor, eu estou te ligando Só pra te dizer Que tudo acabou Eu entrei no WhatsApp De suas mensagens Falando de amor O nosso amor foi passageiro Então de repente Tudo se acabou Eu não quero mais sofrer Eu quero é esquecer Aquele antigo amor Mas eu vou esquecer Essa parte de paixão antiga Eu não quero mais chorar Pela essa mulher gordita Não estou indo embora Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar Mas eu vou esquecer Mas eu vou esquecer Essa parte de paixão antiga Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Amor, eu estou te ligando Amor, eu estou te ligando Só pra te dizer Que tudo acabou Eu entrei no WhatsApp De suas mensagens Falando de amor O nosso amor O nosso amor foi passageiro O nosso amor foi passageiro Então de repente Tudo se acabou Amor, eu estou te ligando Eu não quero mais chorar Essa parte de paixão antiga Eu não quero mais chorar Pela essa mulher gordita Eu estou indo embora Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Divulgações Ocultência do Tocadins Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh, dá um abraço pra meus parceiros Palminha, José Mar Segura isso aí, garoto Forró, moleque da pisada No volume 3 É nóis Viu, sou na guitarra É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o porrozão da rosa E hoje tem porró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o porrozão da rosa E hoje tem porró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o porrozão da rosa Se hoje tem porró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o porrozão da rosa Se hoje tem porró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Voltados para a show 62-998-33-18-24 São Goiás para o Brasil É show! Forró Matida 10 Aô mulher, vamos ser felizes? Hoje estou feliz Por ter te encontrado na minha vida Acabou de vez a minha ferida No meu coração Eu te amo E sinto feliz que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Não quero que você não esqueça de mim Porque eu dei de vez meu coração pra ti Hoje estou feliz Por ter te encontrado na minha vida Agora acabou de vez a minha ferida Do meu coração Eu te amo Eu te amo E sinto feliz que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu dei de vez meu coração pra ti Eu te amo Eu te amo Eu te amo E sinto feliz que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu dei de vez meu coração pra ti Quando eu amanheço Com seu corpo lindo na minha memória Tudo que eu faço Penso em você Penso em você 24 horas Quando eu amanheço Com seu corpo lindo na minha memória Tudo que eu faço Penso em você 24 horas Hoje estou feliz Por ter te encontrado na minha vida Agora acabou de vez a minha ferida Do meu coração Eu te amo E sinto feliz que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu dei de vez meu coração pra ti Eu te amo E sinto feliz que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu dei de vez meu coração pra ti Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Obrigado meu Deus Mais um trabalho realizado No volume 3 Vamos a demitir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Vamos a demitir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Contatos para show 62-998-3318-24 Você me iludiu Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você mandou mensagem Pra falar comigo Que está com outro amor Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você me iludiu Você me iludiu Você me iludiu Que tá com outro amor Por outro namorado Oh, Milena Não faz comigo assim não Boa 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 Bo Com o chapéu, a fivela e a botina Arrastando no salão com as meninas Fazendo subir o poeirão Eita que trembão Com o forró, batida, dez, fantagia O teclado e a guitarra chega a pia E pra animal e tudo velho barreira Eita, mas parceiro Eu vou dançando no salão com as meninas Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde ficar ligeiro Virando no gargalo e tudo velho barreira Eu vou dançando no salão com as meninas Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde ficar ligeiro Virando no gargalo e tudo velho barreira Com o chapéu, a fivela e a botina Arrastando no salão com as meninas Fazendo subir o poeirão Eita que trembão Com o forró, batida, dez, fantagia O teclado e a guitarra chega a pia E pra animal e tudo velho barreira Eita, mas parceiro Eu vou dançando no salão com as meninas Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde ficar ligeiro Virando no gargalo e tudo velho barreira Eu vou dançando no salão com as meninas Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde ficar ligeiro Virando no gargalo e tudo velho barreira Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, mulher, eu sei que você é muito nova, agora não dá Mas eu espero a sua idade, vamos se casar Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha meu amor, dependente de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, dependente de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha meu amor, dependente de mim Volta com meus braços junto com o seu carinho Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, dependente de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar A distância não separa, vamos se casar A distância não separa, vamos se casar Você me trocou por outro Fiquei sem entender Tentei te ligar Você não quis me atender E o tempo foi passando E a saudade que voltou atrás Me pedindo pra voltar Hoje sou eu que não te quero mais O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste Essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa Pois então me deixa com outra pessoa Agora eu vou casar O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste Essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa Agora eu vou casar Você me trocou por outro Fiquei sem entender Fiquei sem entender Tentei te ligar Você não quis me atender E o tempo foi passando E a saudade que voltou atrás Me pedindo pra voltar Hoje sou eu que não te quero mais O amor foi a coisa mais linda que a gente fez O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste Essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa Pois então me deixa com outra pessoa Agora eu vou casar O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste Essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa Agora eu vou casar Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E essa aqui vai pra todos meus rãs Que curte o moleque da pisada aí No volume 3 Obrigado galera Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Uma toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Sou tecladinha, sou tecladinha Sou tecladinha, meto o dedo no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Uma toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Solta o tecladinha, meto o dedo no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Música 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 Pedi o seu contato no meu WhatsApp No seu Facebook você me bloqueou Ainda lembro daquelas mensagens Diz que nunca era tarde Pra construir o nosso amor Eu sei o que deu na sua cabeça Hoje estou aqui pagando o preço Montou a rotina lá no trabalho Até trocou de carro Mudou de endereço Música Hoje vivo nesses bares da cidade Procurando remédio pra solidão Música Cachaça não vai curar Quando as lágrimas rolar A ferida no coração Música Cachaça não vai curar Quando as lágrimas rolar A ferida no coração Música Pedi o seu contato no meu WhatsApp No seu Facebook você me bloqueou Ainda lembro daquelas mensagens Diz que nunca era tarde Pra construir o nosso amor Não sei o que deu na sua cabeça Hoje estou aqui pagando o preço Montou a rotina lá no trabalho Até trocou de carro Mudou de endereço Hoje vivo nesses bares da cidade Música Música Procurando remédio pra solidão Música Cachaça não vai curar Quando as lágrimas rolar A ferida no coração Música Cachaça não vai curar Quando as lágrimas rolar A ferida no coração Música Música Forró, moleque da pisada Com swing que toca nos paredões Música Alô mulher Eu te amava tanto Mas você não deu valor Agora aguenta trem Música Você manda mensagem Então você me liga Só me dá minha vida Só me dá minha vida Você manda mensagem Ou então liga de novo Apertar o novo Já tá na boca do povo Você manda mensagem Ou então você me liga Só me dá minha vida Só me dá minha vida Só me dá minha vida Você manda mensagem Ou então liga de novo Apertar o novo Já tá na boca do povo Música Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada Vi você com outro amor Tentou me iludir Eu sei que eu não sabia Eu não te quero mais Aguentar tanta covardia Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada Vi você com outro amor Tentou me iludir Isso que eu não sabia Eu não te quero mais Aguentar tanta covardia Obrigado meu Deus Por mais um trabalho realizado No volume 3 Música Você manda mensagem Então você me liga Só me dá minha vida Você manda mensagem Ou então liga de novo Apertar o novo Já tá na boca do povo Você manda mensagem Ou então você me liga Só me dá minha vida Só me dá minha vida Você manda mensagem Ou então liga de novo Apertar o novo Já tá na boca do povo Música Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada Vi você com outro amor Tentou me iludir Eu sei que eu não sabia Eu não te quero mais Aguentar tanta covardia Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada Vi você com outro amor Tentou me iludir Eu sei que eu não sabia Eu não te quero mais Aguentar tanta covardia Música Forró Forró Batida 10 Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar No piado do teclado No balanço do povão Nunca vi festa animada Que nem festa no sertão Tá subindo poeirão No solado da botina É o forró Batida 10 Colado com as meninas Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar No piado do teclado No balanço do povão Nunca vi festa animada Que nem festa no sertão Tá subindo poeirão No solado da botina É o forró Batida 10 Colado com as meninas Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer chá de investir E esse dia que ela vai curtir Alô garçom Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer chá de investir E hoje em diante Ela vai curtir Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela está sofrendo Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar Sai fora Sai fora Não quero você Na minha vida Vai curtir Com sua querida Porque minha vida Está desimpedida Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar E agora Vai um abraço aí Pra meu amigo Na coi compositor GD1 Brasil Lá na cidade Alto Bonito Tocatinho Segura aí garoto Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar Sai fora Não quero você Na minha vida Vai curtir com sua querida Porque minha vida Está desimpedida Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar E agora Vai um forte abraço aí Pra mão não daí O forró moleque Tá pisando no volume 13 Toca nós aí garoto Que é sucesso Tamo chegando Forró 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 Mas o que é espoeirão É a botina É o forró Batida 10 com a menina É a botina É a botina É a botina E o sonho É a botina 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 Esse novo platinão É mais terceiro Vamos ver se nosso pó pro fica fozeiro O forró Batida 10 está chegando Dos paraidos Sonha dançam Esse novo batidão É a NOS torceiro Vamos ver se nosso pó nem fica fof Bem Queria Forró, moleque da pisada O suíde que toca nos paredões Alô moçada, tá chegando aí Forró, moleque da pisada No volume 3 Copia que é sucesso Para todo o Brasil Alô galera, olha nós chegando aí Pra tocar forró, pra você escutir Alô galera, aqui é todo fã de nós Olha a nossa som da voz e o sucesso explodiu Alô galera, olha nós chegando aí Pra tocar forró, pra você escutir Alô galera, aqui é todo fã de nós Olha a nossa som da voz e o sucesso explodiu O nosso sucesso explodiu Na boca do povão Olha nós aí de novo Na nossa região, no CD Tocou com o dia, a galera tá gostando Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Goiânia Vai um abraço aí Pra meu grande amigo, nome Santos Segura essa aí, garoto Vamos junto, misturado Alô galera, olha nós chegando aí Pra tocar forró, pra você escutir Alô galera, aqui é todo fã de nós Olha a nossa som da voz e o sucesso explodiu Alô galera, olha nós chegando aí Pra tocar forró, pra você escutir Alô galera, aqui é todo fã de nós Olha a nossa som da voz e o sucesso explodiu O nosso sucesso explodiu Na boca do povão Olha nós aí de novo Na nossa região, no CD Tocou com o dia, a galera tá gostando Toca por porro, pra Lunga e também pro Goiânia Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Goiânia Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Goiânia Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Portal Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Póvão E também pro justement Tm Fu, pra Lunga e também pro Atalbo Tocou com o povo, pra Lunga e também pro Flip E aí 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 E aí